A mediação e a arbitragem de conflitos laborais na província de Gaza resultou em cerca de 120 acordos de num total de 136 conflitos mediados entre trabalhadores e o patronato de janeiro a agosto último. O entendimento das partes conflituantes resultou no pagamento de cerca de 600 mil meticais de salários e indemnizações a 209 trabalhadores. Estamos em 136 pedidos de mediação, onde mediamos em 132, resultaram em 118 acordos, o que corresponde a 89% da realização, abrangendo 209 trabalhadores, 168 homens e 41 mulheres. A mediação e a arbitragem de conflitos laborais resultou igualmente em pagamento de 600 mil meticais de salários em atraso, indemnizações entre outros direitos do trabalhador. Foram ressarcidos em salários atrasados, indemnizações de outros direitos, o valor de 624.215 meticais. E dois trabalhadores foram reintegrados aos seus postos de trabalho. As empresas do ramo de segurança privada, comércio e prestação de serviços são os mais conflituantes. As cidades foram realizadas 65 palestras envolvendo 1.202 trabalhadores e empregadores. Os empregadores e trabalhadores devem assumir o diálogo como sua primeira opção na resolução de conflitos laborais. O presidente observou ainda que só no primeiro semestre do quarentiano, dar entrada a 4.070 processos de conflitos laborais e 87% foram resolvidos e destes, 1.288 são do setor de segurança privada na capital do país. Para além da segurança privada, outros setores problemáticos são a construção civil e o trabalho doméstico. Ainda no primeiro semestre deste ano, foram registrados perto de 20 greves, sendo que parte são do setor da segurança privada e culminaram com acordos entre as partes. No entanto, algumas greves foram realizadas de forma esporádica.